Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast é da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então eu recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 19 da Transação, artigo 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Capítulo 19 da Transação, artigo 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Artigo 842. A transação facear por escritura pública nas obrigações em que a lei o exige ou por um instrumento particular em que ela o admite. Se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública ou por termos nos autos assinado pelos transigentes e homologados pelo juiz. Chegou de 143. A transação interpreta-se restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Artigo 843. A transação interpreta-se restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Artigo 845. Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes ou por ele transferida a outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação, mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos. Paráfro único. Se um dos transigentes adquirir, depois da transação, novo direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não inibirá de exercê-lo. Artigo 845. Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes ou por ele transferida a outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação, mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos. Paráfro único. Se um dos transigentes adquirir, depois da transação, novo direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não inibirá de exercê-lo. Artigo 247. É admissível na transação a pena convencional. Artigo 849. É admissível na transação a pena convencional. Artigo 849. A transação só se anula por dolo, coação ou essencial quanto à pessoa ou à coisa controversa. Paráfro único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto da controvérsia entre as partes. Artigo 850. É nula a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em julgado se dela não tinha ciência algum dos transatores ou quando, por título ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação. Capítulo 20 do compromisso. Artigo 851. É admitido o compromisso judicial ou extrajudicial para resolver litígios entre pessoas que podem contratar. Capítulo 20 do compromisso. Artigo 851. É admitido o compromisso judicial ou extrajudicial para resolver litígios entre pessoas que podem contratar. Artigo 853. Admite-se nos contratos a cláusula compromissória para resolver divergências mediante juízo arbitral na forma estabelecida em lei especial. Artigo 851. Artigo 853. Admite-se nos contratos a cláusula compromissória para resolver divergências mediante juízo arbitral na forma estabelecida em lei especial. Título 7. Dos atos unilaterais. Capítulo 1. Da promessa de recompensa. Artigo 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenha em certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Artigo 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. artigo 856. Artigo 856. Antes de prestar do serviço ou preenchida a condição, pode o promitente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade. Se houver assinado o prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia o arbítrio de retirar durante ele a oferta. Paráfro único. O candidato de boa-fé que houver feito despesas terá direito a reembolso. Artigo 857. Se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa o que primeiro o executou. artigo 858. Sendo simultânea a execução, a cada um tocará quinhão igual na recompensa. Se esta não for divisível, conferir-se-á por sorteio e o que obtiver a coisa dará ao outro o valor do seu quinhão. artigo 860. As obras premiadas nos concursos de que tratam o artigo antecedente só ficarão pertencendo ao promitente se assim for estipulado na publicação da promessa. artigo 862. Se a gestão for iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevindo ainda quando se houvesse abatido. artigo 863. No caso do artigo antecedente, se os prejuízos da gestão excederem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua as coisas ao estado anterior ou indenize da diferença. artigo 864. Tanto que se possa comunicará o gestor ao dono do negócio a gestão que assumiu aguardando-lhe a resposta se da espera não resultar perigo. artigo 866. O gestor envidará toda a sua diligência habitual na administração do negócio ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. artigo 866. O gestor envidará toda a sua diligência habitual na administração do negócio ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. artigo 867. artigo 867. que o gestor contra ela possa caber contra ela possa caber. parágrafo único havendo mais de um gestor solidária será a sua responsabilidade. artigo 867. 877. se o gestor se fizer substituir por outrem responderá pelas faltas do substituto ainda que seja pessoa idônea sem prejuízo da ação que a ele ou ao dono do negócio contra ela possa caber. parágrafo único havendo mais de um gestor solidária será a sua responsabilidade. artigo 867. artigo 867. artigo 869. se o negócio for utilmente administrado cumprirá ao dono as obrigações contraídas em seu nome reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito com juros legais desde o desembolso respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. parágrafo 1º a utilidade ou necessidade da despesa apreciar-se-á não pelo resultado obtido mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizer. parágrafo 2º vigora o disposto neste artigo ainda quando o gestor em erro quanto ao dono do negócio der a outra pessoa as contas da gestão. artigo 170 aplica-se à disposição do artigo antecedente quando a gestão se propõe a acudir a prejuízos iminentes ou redunde em proveito do dono do negócio ou da coisa mas a indenização ao gestor não excederá em importância as vantagens obtidas com a gestão. artigo 871 quando alguém na ausência do indivíduo obrigado a alimentos por ele os prestar a quem se devem poder-lhes-á reaver do devedor a importância ainda que este não ratifique o ato. artigo 871 quando alguém na ausência do indivíduo obrigado a alimentos por ele os prestar a quem se devem poder-lhes-á reaver do devedor a importância ainda que este não ratifique o ato. artigo 873 a ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato. artigo 874 se o dono do negócio ou da coisa desaprovar a gestão considerando a contrária aos seus interesses vigorará o disposto nos artigos 862 e 863 salvo estabelecido nos artigos 869 e 870. artigo 875 se os negócios alheios forem conexos ao do gestor de tal arte que se não possam gerir separadamente a VCA o gestor por sócio daquele cujo interesse agenciar de envolta com os seus. párrafo único no caso deste artigo aquele em cujo benefício interveio o gestor só é obrigado na razão das vantagens que lograr. capítulo 3 do pagamento indevido artigo 876 todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir a obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição capítulo 3 do pagamento indevido artigo 876 todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir a obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição artigo 179 se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa fé por título oneroso responde somente pela quantia recebida mas se agiu de má fé além do valor do imóvel responde por perdas e danos paráfro único se o imóvel foi alienado por título gratuito ou se alienado por título oneroso o terceiro adquirente agiu de má fé cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicação artigo 179 se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa fé por título oneroso responde somente pela quantia recebida mas se agiu de má fé além do valor do imóvel responde por perdas e danos paráfro único se o imóvel foi alienado por título gratuito ou se alienado por título oneroso o terceiro adquirente agiu de má fé cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicação artigo 880 fica isento de restituir pagamento indevido aquele que recebendo com parte de dívida verdadeira inutilizou o título deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador artigo 881 se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de obrigação de fazer ou para eximir-se da obrigação de não fazer aquele que recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu na medida do lucro obtido artigo 881 se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de obrigação de fazer ou para eximir-se da obrigação de não fazer aquele que recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu na medida do lucro obtido artigo 883 não terá direito a repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito imoral ou proibido por lei paráfro único no caso deste artigo o que se deu reverterá em favor do estabelecimento local de beneficência critério do juiz capítulo 4 do enriquecimento sem causa artigo 884 aquele que se injusta causa se enriquecer a custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido feita a atualização dos valores monetários paráfro único se enriquecimento tiver por objeto coisa determinada quem a receber é obrigada a restituí-la e se a coisa não mais subsistir a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido artigo 885 a restituição é devida não só quando não tem havido causa que justifica o enriquecimento mas também se esta deixou de existir artigo 886 não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para ser ressacido o prejuízo sofrido artigo 886 não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para ser ressacido o prejuízo sofrido o 886 o o o